O Cotidiano em Você de hoje vai estar recebendo aqui Jorge Guimarães, presidente da Vedas. Ele vai falar sobre veganismo, vegetarianismo, direitos animais. Eu e o Padre Juarez esperamos você já já. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou, o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou, em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia... Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Cotidiano em Você, o Jorge Guimarães, que é presidente da Vedas. É isso mesmo, Jorge? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso. Explica para os nossos telespectadores o que é a Vedas, o que faz a Vedas. Vedas é uma ONG de defesa dos direitos animais. Vedas significa vegetarianismo ético, defesa dos direitos animais e sociedade. A gente trabalha em diferentes frentes, né, a gente tem, por exemplo, um projeto fixo, né, que a gente usa recursos multimídia, onde a gente tá na rua, todo sábado, todo domingo, faça chuva, faça sol, conversando com o público, usando as imagens como uma provocação. O padre já viu, né? Eu conheço, já vi, e faça chuva, faça sol, faça frio, porque tava muito frio, e eles estavam na Paulista, e eu parei, e realmente chama atenção, porque eles têm imagens, assim, bastante chocantes, né, de abate, de animais, de tudo, mas o fato de ser chocante não é pra ser sensacionalista, né? É mais ou menos pra atrair, pra ir atrair pra uma reflexão. E apesar de chocante, é a verdade, é a realidade, né? Então a nossa ideia é justamente fazer esse convite e continuar com o bate-papo. A pessoa é capturada, a atenção dela é capturada pelas imagens, e os nossos voluntários estão lá pra conversar sobre o tema com ela, pra poder argumentar não só sobre abate animal, mas outras questões relacionadas à exploração animal, né? Como os circos, rodeios, animais pra pele, animais pra entretenimento, né? Vegetarianos éticos? O vegetarianismo ético, o veganismo... Vegetarianismo ético. Isso. Porque tem um vegetarianismo que não é ético. Na verdade, existe o vegetarianismo que é baseado em questões de saúde ou de meio ambiente. Ah, tá, tá, tá. Onde a escolha não foi pela ética. Claro que se a pessoa tá praticando... Ah, que interessante. Pra emagrecer, às vezes... É, pros animais não importa se foi pela saúde ou não, né? O que importa é que eles não estejam sendo explorados. Mas o que a gente vê é que a adesão, ela é maior quando é pelo caso da ética, e ela também é mais profunda. Ou seja, a pessoa realmente, quando faz a escolha por ética, ela para com todos os derivados do animal. Ovos, patosinhos, mel, lã, seda... É que o argumento ético para a carne é o mesmo argumento ético para separar com todos os derivados também. Quando a pessoa faz a opção por saúde, né? Se, claro, ela consome um ovo com menos colesterol, uma carne com menos colesterol, porque a questão dela era a saúde. Então, acho que a base, né, da defesa dos direitos dos animais é, de fato, a ética e não a saúde. Seria como querer defender a abolição da escravatura baseado em questões econômicas. Seria, né? Que melhor para o país é esse. É, e aí você pode ter uma solução que não, mas por aqui, talvez não seja, a gente consegue viabilizar aí a exploração de escravos e ainda ter uma eficiência econômica, começa a aparecer meias soluções, né? Mas é ética, é errado explorar humanos, é errado explorar animais, né? E isso cria uma manipuladora onde a pessoa mais dificilmente... E o Jorge é nutricionista. Então é interessante, né, Elevora? E você, como nutricionista, você consegue compor bem essa questão do vegetariano. Você é vegano. Eu sou vegano, né? Então eu não consumo nada de origem animal. Vegano, explica, né, pra gente, né? Qual a diferença vegano e vegetariano? O vegetariano, na verdade, a rigor, a rigor, o vegetariano seria aquele que só consome vegetais. Mas geralmente o termo é usado, vegetariano, pra que ele consome ovos e leite, ou seja, o ovo lácteo vegetariano. E o vegano é o indivíduo que não usa nenhum derivado de origem animal. Não usa não significa, não come, não usa, não usa, não usa, não usa, não come. Isso, porque vai além da alimentação. Não é na alimentação, na vestimenta, couro, lã, cosméticos. Aqui, o sapato dele é de lona, né? É de lona reciclada, aqui, lona reaproveitada. E é possível, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, tanto na pesquisa científica, quanto no desenvolvimento de cosméticos, ou na alimentação, o indivíduo vive perfeitamente sem a exploração animal. Então, a opção por consumir produtos de origem animal, seja pra se vestir, ou pra se alimentar, ou pra cuidadosos com a saúde, ela é, de fato, uma escolha e não uma necessidade. Então, dentro desse ponto de vista, que a gente entende que o veganismo é a escolha mais ética, porque a gente não precisa de um sacrifício, de fato, da pessoa. Então, o que a gente precisa, talvez, é de uma mudança de hábito, uma mudança do paladar, o que não significa perder o paladar, se a gente fala da alimentação, por exemplo. Você é nutricionista, né? A grande defesa da carne é o tal da proteína, né? O pessoal fala, ah, nós não podemos ficar sem proteína. Mas há outras fontes de proteína. Sim, sim, as proteínas vegetais, elas são suficientes pra superar nossa necessidade. Então, principalmente as leguminosas, que é a família do feijão. Soja. Soja, lentilha, ervilha, grão-de-bico, todos os feijões. Grão-de-bico tá bom pra você. É. Não basta de hummus. Hummus, é, isso. Também as oleaginosas, castanhas, avelãs, amêndoa, novas. Agora, o vegano, ele tem uma certa dificuldade na sociedade em que a gente vive. Por exemplo, em questão de informações, de embalagem, pra você encontrar. Você tem que sair com a tua comida, por exemplo, você leva a tua comida na mão. É verdade, porque nem todo restaurante... É, vai ter... Não é? Então, eu não diria que é difícil pro vegano tá vivendo na sociedade. Mas é claro que talvez não seja tão simples, mas também deixar de ser tão simples, mesmo pra uma pessoa que tá com uma alimentação mais consciente. Aquela pessoa que, ou por algum problema de saúde, que é diabética, que tem tolerância à lactose, ela também precisa ter um cuidado com a alimentação dela. Pro vegano, esse cuidado não é maior do que um indivíduo que tem alguma outra restrição. Se a gente falar de São Paulo, né, a maioria dos restaurantes por quilo vão ter opções suficientes. Pode ter um ou outro que não tem bacon no feijão, tem atum na salada, mas isso não é a regra. A gente consegue se virar e tem uma oferta de restaurantes e justiça pra gente. Então, pro indivíduo que tá fora do lugar de centro, também, tudo que a gente precisa pra alimentação, a gente encontra no mercado municipal, onde tem uma variedade de frutas, limunos, verduras, raízes. Então, é viável pra qualquer um. O Jorge, eu vou fazer uma pergunta provocativa. Eu até pergunto, desculpa se de repente eu for um delicado. Eu adoro provocações. É o seguinte, por exemplo, eu acho interessante a bandeira e tal, em relação à defesa dos animais, e realmente é bonito, é ético e tal. Mas a gente falou, eu não uso nada que possa, de repente, vir a ser uma exploração dos animais. Mas de repente, eu não digo só você, mas de repente a gente usa uma camiseta que foi feita na China. E foi feita na China usando um trabalho escravo. E desrespeitando não só o animais, desrespeitando o ser humano naquele trabalho. Outra questão importantíssima também, né? A gente só não coloca isso no veganismo, porque existe uma outra luta social que trabalha contra a exploração de uma droga infantil, seja na Ásia, seja em qualquer outro lugar. Então, quando a gente fala de um estilo de vida ético, não é dentro do veganismo, não é vamos cuidar dos humanos e dos animais. Na verdade, isso é uma extensão. A pessoa que dedica o tempo para o ativismo animal, geralmente é uma pessoa que já abraçou na vida dela também outras questões, né? Seja relativas à transgenia, a pescidas, a exploração humana, as diferentes formas de exploração humana. Então, não é, ah, eu gosto de animais, então é outra coisa. Não, a questão é realmente uma expansão ética. É uma coisa a mais. A mais, é. Você foi além justamente. Claro que na luta a gente foca, né? Então, eu não milito em nenhuma ONG que trabalhe para acabar com a exploração de mão de obra infantil. Eu apoio, compreendo os argumentos, sou a favor, mas eu dedico o meu tempo, a minha energia num outro campo. Da mesma forma que essa ONG que trabalha com exploração infantil não está colocando em outras frentes. Cada um fazendo o seu trabalho. E não exclui também no fato de você estar no... São Tomás falava isso, né? Uma opção não exclui uma outra, ou ele dizia de outra forma, quando você ama uma causa não significa que você não ame a outra, né? Não, e o Jorge, ele é ativo politicamente também, porque quando nós fizemos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, ele participou com a gente no primeiro encontro, o primeiro evento que nós fizemos da Frente, que foi com o presidente Marco Maia da casa para a gente pedir que aprovasse o projeto de lei que exclui os animais de circo. Porque hoje já tem nove estados aí que... Isso, São Paulo é... São Paulo? Que é proibido. A cidade. Só no município. Ah, e isso foi projeto lá? Não, o nosso projeto já está na casa faz tempo. O Jorge sabe bem. É, o projeto é antigo. E hoje como está? O animal hoje é em nove estados, que é proibido? E alguns municípios, mas na verdade esse PL, ele já está tramitando, já passou por todas as comissões. A última votação foi em 2009, que foi na Comissão de Educação e Cultura, e está pronta, ou 2010, não me engano. Está pronto para a votação. Está pronto para ir para a plenária, só falta... Não existe muita oposição, o lobby, né? A indústria do circo, ele é pequeno, mas está faltando o presidente. O Jorge resolveu. O Marcos Maia, né? Você não acha que de repente pode haver um exagero? E os exageros, nós todos somos passíveis de executá-lo, né? E de repente a gente começar a dizer amanhã que nós não podemos usar o cavalo também para o Jockey Club, ou então um pantaneiro não vai poder usar o cavalo mais para juntar a boiada, porque eu estou explorando o cavalo. Tem esse perigo de chegar nisso? Já chegamos nisso. Já chegou em torno de atrasado. Vamos pegar o exemplo do Jockey Club, a do peão já é mais complexa, mas também existe uma posição. A do peão já é uma coisa mais evidente. Mas vamos falar sobre ele também. Mas o Jockey Club, para que serve essa indústria do jockey? É para entretenimento humano, para apostas. Como um circo. Sim, não serve nada para o cavalo. Que é o mesmo pensamento para as outras formas de exploração. O que o cavalo tem a ver com isso? Não está colaborando em nada para o animal e também não colabora de fato em nada para a sociedade, a não ser para alguns indivíduos que estão dentro dessa indústria. É uma indústria extremamente cruel. Na hora que a gente vê o cavalo correndo, isso não é cruel, mas o treinamento, o destino desses cavalos, quando a produtividade deles na corrida reduz, eles têm um destino terrível de ir para o Butantan, para ser injetado e veneno, ou até mesmo serem abatidos. A gente tem no mundo todo, na verdade, uma indústria de carne, de cavalo também. Então, o que a gente está vendo ali é só o topo de uma indústria enorme de exploração e muito menos glamourosa do que aquilo que se vê no jockey. O do pião que está ali no canal... O do pião você vai falar depois, no próximo bloco. Ah, ok. Eu vou falar muito por favor. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção, você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética. Ou você tem, ou não tem. www.com.br Precisando de uma luz? Que tal substituir as lâmpadas comuns pelas fluorescentes, que economizam até 80% de energia? Desligar os equipamentos da tomada também ajuda. Aparelhos em stand-by representam até 12% da sua conta de luz. Energia desperdiçada é dinheiro jogado fora. Ser consumidor cidadão é parte da solução. Uma campanha do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Apoio Oxfam Novib. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude. Separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Nós estamos de volta aqui com o Jorge Guimarães, numa conversa muito animada e sustentável. A gente, interessante falar sustentável, né? Mas não é só por ser moda, mas é por causa, de uma causa mesmo. É uma causa mais nobre, né? Até que a nossa conversa é uma conversa que acontece em um âmbito da ética, né? Nem é do modismo, na verdade. E vedas ou vedas toda hora? É, na verdade, varia. Vedas tem uma proposta ética de viver e conviver com os animais e com a natureza também, né? A gente estava, até, encerrou o bloco aí com a promessa de responder a sua segunda pergunta. A gente estava falando do, eu fiz duas perguntas, né? Do cavalo que é usado para o joque, você já, pelo joque, você já falou. E o cavalo, os animais que são usados, de repente, no rodeio, que a gente sabe. E também o cavalo que é usado lá para doméstico, ou seja, para você puxar uma carroça, para você, de repente, trabalhar com esse cavalo. Qual que é a visão, justamente, a parte? Essa pergunta, ela parte do... A gente poderia fazer variações dessa pergunta voltadas para outras formas de exploração, mas a base dela é assim. A gente não vai interferir demais na sociedade como ela existe hoje, ou no modo de vida de algumas pessoas, se a gente tirar isso. Então, antes de responder diretamente a essa, eu vou só fazer um paralelo. É o mesmo tipo de pergunta que outros abolicionistas, de novo, comparação com a escravidão humana, fariam, né? Mas quer dizer, então, que eu vou ter que pagar funcionários agora para cultivar cana? A base do Brasil é exportar café e cana naquela época, né? Como é que a gente vai parar de ter escravo? Se a gente tiver que pagar as pessoas para cortar cana, vai acabar toda a economia brasileira. Mas isso justificava a continuidade da exploração humana? Ia ser uma mudança grande em todo o comportamento social, não só na pessoa que estava trabalhando ali, cortando cana, mas também na relação da ama de leite, que era escrava, né? Toda a questão doméstica também estava arraigada na escravidão, né? Então, sim, são necessárias mudanças. E é uma proposta que não é modesta quando a gente fala de acabar com a exploração animal. A gente está mexendo em toda a base da indústria, em toda a base da economia, né? E nos hábitos das pessoas, eles têm a exploração animal como base, quer as pessoas estejam conscientes disso ou não. Então, vai mudar o modo de vida do boiadeiro, se nós também buscarmos, né? Clamarmos, assim, pela justiça com aquele cavalo que também está sendo explorado e que no fim da vida talvez seja abandonado ou abatido, porque não serve mais para lidar com o animal, não tem nem essa retribuição do trabalho que ele foi feito para poder ter uma velhice e gozar disso. Sim, estamos pedindo por mudança. Primeiro, isso não justifica dizer, bom, já que um dia vai chegar o ponto de ter que mudar o modo de vida do boiadeiro, então não vamos nem mexer nos rodeios, nem nos círculos, né? Porque senão vai que um dia chegue a esse ponto. Não. Quando chegar a esse ponto e isso realmente for o tema central, aí lidaremos com isso. Existem outras questões... Mais urgente. E que dependem menos de mudar a forma como a sociedade se conforta, que a pessoa pode fazer, todo mundo come, a maioria das pessoas come duas, três vezes por dia, pelo menos. E a cada refeição ela já pode fazer essa escolha. Sim. Sem ter que pensar no modo de vida do boiadeiro se vai mudar ou não. Na verdade, ela já está mudando o seu hábito de consumo, por exemplo, você já está, de certa forma, criando uma transição. Na medida que você aumenta a demanda por produtos de algodão e reduz a demanda por produtos de couro, você está fazendo com que o boiadeiro que está ali lidando com o boi, com o cavalo... Já não precisa. Essa indústria reduz e, ao mesmo tempo, se aumenta a demanda na indústria do algodão. Ou numa outra indústria que vai ter que suprir. Essa é uma indústria mais ética, mas que também é necessária, né? E essa mão de obra vai migrando. Ah, então se a gente acabar com a exploração animal, vai ter um monte de boi correndo aí pelas cidades, né? E um monte de gente desempregada, não. Então, quando a gente reduz uma demanda, a gente cria outra demanda, né? Então, é uma transição, né? Da noite para o dia, que todo o país ou todo o planeta vai parar de explorar animais. Você, na verdade, você sente preconceito? Porque, geralmente, preconceito mesmo porque as pessoas veem a pessoa que luta por uma causa, principalmente quando a gente fala nesse modelo, é visto como aquele chato, ah, já vem eco-chato, né? Que chama, todos os rótulos também. Você sente essa coisa? Então, as pessoas te verem como diferente, como até um alienígena, não é mesmo? Olha, padre, eu não sinto, né? Eu digo, afirmo isso com toda certeza. Eu, particularmente, não sinto. E mesmo que sentisse, isso não teria o menor efeito, né? Na verdade, assim, quando a pessoa, ela de fato é um ativista pelos direitos animais, ainda que ela sinta alguma dificuldade no trânsito social, ela jamais vai reclamar de preconceito. Seria como um jesuíta, né? Chegou para catequizar as pessoas e reclamar que está tendo um preconceito em relação, ou está sendo perseguido, ou está sendo morto, ou está sendo atacado. Ele veio com uma missão, né? Então, a causa pelos direitos animais, o sofrimento, o pleito dos animais, o flagelo dos animais, ele é tão maior que se, ah, eu tenho dificuldade em encontrar a roça integral quando eu estou comendo na rua, ah, escutei uma pedia de vegetariano. Nós fazemos o papel de advogado dos animais, nós estamos falando por ele. Então, o que falem de nós não faz diferença. Da mesma maneira que quando um advogado vai defender o seu cliente, ele não está lá preocupado com qualquer julgamento pessoal que o júri vai fazer sobre ele, que está sendo a voz do cliente. O que importa é ter sucesso na defesa. E quando a motivação é ética, né? Então, mais ainda. Você falou de advogado, agora a gente está perto de uma reforma do Código Penal. Sim. E acho que você deve estar bem por dentro do assunto da questão das penas, dos maus tratos aos animais. A comissão de juristas já se reuniu, ouviu bastante gente, nós estivemos lá também participando, e conseguimos algumas alterações. Fala um pouquinho a respeito disso para quem está assistindo a gente, para saber hoje como é a questão das penas e para quem maltrata os animais. Sim. Atualmente, a gente tem base na Constituição Federal, artigo 225 da Constituição Federal, que garante proteção à fauna e ao meio ambiente. E a gente tem principalmente a Lei Federal 9.605, que no seu artigo 32, veda maus tratos a animais, que fala desde experimentação animal até maus tratos de animais domésticos. No entanto, ela tem uma pena muito branda. Essa pena é inferior a dois anos. E existe uma outra forma jurídica, o penal, em que qualquer pena criminal abaixo de dois anos, ela pode ser revertida em cesta básica, em serviço social. Então, na prática... Na prática, você chutar um cachorro, um poste, é a mesma coisa hoje. A pessoa até deixa de ser ré primária ou coisa do tipo, mas ela não vai cumprir pena. Então, o que se buscou nesse texto do anteprojeto, da reforma do Código Penal, no que se respeitou à Lei 9.605, no artigo 32, é colocar uma penalidade maior, para que assim a pessoa não possa fugir da pena comum. Mas a compreensão de maltrato também tem que ser mudada. Porque, você lembrou aí, a sociedade hoje se comove com chutar o cachorrinho, mas ela não se comove num frigorífico. Então, há um maltrato da mesma forma acontecendo, mas a visão é diferente, né? A visão é diferente e o impacto que esse traí, imagina um juiz, se alguém entrar com uma queixa, procurar o promotor, porque aquilo que fizeram com o boi no frigorífico foi maltrato. Então... Ele dificilmente vai querer criar uma jurisprudência que acabaria com todo o abate animal. Seria ótimo se fizesse. Sim. Mas se ele assinar embaixo disso, ele está gerando uma mudança que é... Sim. É... Chocante na sociedade. Porque o outro maltrato, há um apelo maior. Nós vemos isso como um maltrato da mesma maneira. Da mesma maneira. Existem pessoas que defendem o abate humanitário, tem outros que são contrários ao abate. E são correntes, né? É, o bem-estarista vai... Dentro do bem-estarismo, ou seja, aquela linha da defesa animal que busca que os animais sejam mais bem tratados, ainda que explorados, né? É chamado de bem-estarismo. Então vai defender, por exemplo, o abate humanitário, que você acha que são duas palavras que nunca deveriam estar ao lado da outra, né? Nunca vai ser humanitário. Já o abolicionista pede o fim da exploração de animais. Então, na medida que você cria regulamentações, isso aqui é um abate bem-estarista. Então, aí não há maltrato. Vai lá e certifica que, então, aqui não tem maltrato, pode continuar. Explorando e matando. O mais correto é você explorar. Isso é maltrato, como você colocou. Isso também é errado. Não existe uma maneira boa de matar alguém. Não existe isso mesmo. A vida dele é o maior bem que ele tem. Ele não tem bens materiais. É a vida dele. A integridade física e depois a vida. E quando você tira o maior bem que ele tem, você está roubando ele disso. Não há ponto. Bom, nós vamos ter que encerrar. Acabou o programa. Mas ficou muita reflexão aí para ser feita por nós. Eu queria dar uma notícia boa para o Jorge. Eu apresentei um projeto de lei lá para os veganos. Eu acho que vai ser muito útil que todas as embalagens de produtos, inclusive os alimentícios, tem que vir constando a marquinha se foi utilizada ou não o animal, tanto em testes como na composição. Vai economizar muito óculos para ter que ficar lendo as letras finas ali. Vai ter um selo. Vai ter um selinho para identificar. E incentiva as pessoas também a se questionarem. Mas por que estão dizendo se tem produto do animal ou não? O que é de errado se tiver? E incentiva a comprar, né? É verdade. É isso aí. Tá bom. Obrigado pela presença, Jorge. Obrigado. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Vedas, pode acessar o site, que é vedas.org.br. O telefone também do consultório, quem tiver dúvidas sobre nutrição vegetariana, pode entrar em contato no 11 5585 3475. Para falar do Vedas também, pode ser nesse número. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge. A gente volta já. Obrigado. All of the cars Were once just a dream In somebody's head She pictures the broken glass Pictures the steam She pictures the soul The slowly cut the seams Take the boat out Wait until darkness Let's take the boat out Wait until darkness comes No where in my car Era uma vez uma casca de banana Veio a reciclagem e a transformou em adubo Que vira produção agrícola e até energia Você tem um papel importante nessa história Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido Separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco Isso facilita o trabalho dos catadores Gera empregos e poupa recursos naturais Mude de atitude Separe o lixo e acerte na lata Governo Federal Dizendo não à ilegalidade A pirataria A sonegação Ao desmatamento E a corrupção Você está optando pela ética Ética é uma palavra curta Mas definitiva Ética Ou você tem Ou não tem www.institutoricardoizar.com.br Essa semana eu tive presente na Rio Mais 20 A gente fez uma palestra, uma exposição Sobre a questão de políticas públicas para a fauna urbana Quando a gente fala de fauna urbana É porque a fauna urbana é diferente da fauna silvestre Hoje você tem uma fauna específica de municípios, cidades, grandes metrópoles Por exemplo, o cachorro, o gato, o rato, o pombo As maritacas, por exemplo Existem maritacas que vivem aqui na cidade Você pega aqui em São Paulo, por exemplo A gente abre a janela e vê um monte de maritacas E essa maritaca é diferente da maritaca que vive na fauna silvestre No ambiente silvestre, na floresta Porque ela desenvolveu até as patas dela são diferentes Então a gente precisa de uma política pública Para quê? Para combate de zoonose Prevenção de zoonose Controle populacional Desses animais A gente sabe que hoje você Aplicando recurso federal, estadual ou municipal No controle de zoonose Cada um real que você investe no controle de zoonose Você está deixando de gastar 27 reais na saúde pública Na saúde humana lá na frente Porque hoje, por exemplo, um cão Que ele evite de contrair a leishmaniose É mais fácil e mais barato Do que depois você cuidar uma pessoa que tem essa doença Então nós discutimos esses temas Por exemplo, o cachorro Existe o cachorro comunitário Aquele cachorro que não é um cão abandonado Mas também não é um cão que tem um dono Aquele cão que fica no barzinho da esquina Onde todo mundo gosta dele Todo mundo dá comida para ele Ele não é de ninguém Mas ele é de todo mundo Esse cão não tem que ser retirado da rua Levado para um centro de zoonose Ele tem que permanecer ali No habitat dele Onde as pessoas gostam dele Então a gente tem que aprender A conviver com essa fauna Que faz parte do landscape da cidade Acho que faz parte da paisagem A gente até teve um programa que falamos de paisagismo Mas é isso mesmo Os animais fazem parte da comunidade e da sociedade E tem que ser tratado com respeito Com carinho Com políticas públicas adequadas para esse tema E foi esse o recado que a gente passou na Rio Mais 20 Apesar de que eu fiquei um pouco decepcionado com a Rio Mais 20 Até li uma placa lá Que eu achei incrível Até tirei uma fotografia Que dizia o seguinte Os catadores de lixo reciclável do país Fazem mais pelo meio ambiente do que toda a Rio Mais 20 E é verdade Porque a Rio Mais 20 não representou um avanço Para a questão do meio ambiente Mas a gente vai ficando por aqui Agradeço a presença de vocês Que toda semana assistem o nosso programa Espero vocês na semana que vem No novo programa Cotidiano e Você Agradeço a presença de vocês Agradeço a presença de vocês Agradeço a presença de vocês